E aí o Otávio mandou, desumano, elimina a Giovana, ela tirou a liderança do Gilead, elimina a prova que fez o homem sangrar, Junogueira divulga meu arroba, força do hábito. Boa, Otávio, vamos falar, Otávio, vou falar dessa prova. É porque tem um meme meu na internet que é Junogueira divulga meu arroba, porque uma vez a blogueirinha estava na transmissão ao vivo do Multishow, e aí ela fez uma música, e aí ela cantou Junogueira divulga meu arroba, o negócio estourou, e aí virou um meme por Multishow. Não, falando em arroba, Junogueira apareceu no BBB. Ah, então, certo, eu quero dizer que essa é a última vez que eu venho, tá? A gente vai começar, eu vou começar a analisar melhor os meus convites, eu não sei se, não sei. Fanfic, melhor quadro. Viu só, apareci três vezes mais que a Giovana. Deixa eu falar, Cleide. Até essa semana. E aí a Ana Cleide mandou aqui, ó, vim por causa da Ju, te amo, Ju. Beijo, Ana Cleide, obrigado meu carinho. Sobre essa prova que o Otávio tinha mandado, né, de ter sido injusto, eu vi que foi uma brincadeira, mas estão levantando muito isso, por quê? Tem uma cena que resgataram, que é a Giovana olhando pra cama, seis, enquanto ela tava montando quebra-cabeça, ó, ali, ó. A gente tem, é. Tem até um risco ali, ó. O Cardo estava ali, e aí tem gente falando, nossa, é louco. Gente, mas não tem nada, pelo amor de Deus, não dá pra ver nada. Eu não acho que foi... Você acha que ela não viu? Acho que não, acho que ela falou, pô, pode ser ali mesmo, mas não viu, viu, tá ligado? É, é normal olhar, vocês lembram quando o Bilader ganhou lá na ladeira, que o Tadeu tava falando, todo mundo já tinha decidido, ele ficou assim, ó, tentando enxergar o que era a prova. Mas, assim, a produção testa mil vezes o negócio. Eu duvido que não botaram cinco pessoas ali, tipo, tenta achar. Não, e ela tava olhando pra ver qual era a próxima fase. Aquilo ali é quando ela tá começando a montar o quebra-cabeça com a Alane. Tá ela aqui, a Alane aqui, e as camas lá atrás, ela claramente só dá uma olhada. E quando tira o... Depois tem um outro print do... Quando tira o travesseiro e tem ali a coroinha, cara, tava bem mais embaixo. Ela tá sedenta das provas, tá? Não tem, cara. Depois que tirou a botinha, eu acho que não vai... Mas ontem na live, eu falei número seis. E o Henrique falou cinco. Cinco? Eu ia ser líder. Aí tem uma outra fake news também, que é a galera falando que a... Até o Google tinha postado, olha essa Fernanda postando chupa pros adversários. E ela tava falando chupa, que era... Que ela tinha sugerido o número seis pra menina. A galera pegou esse corte, como se ela estivesse afrontando ali. E como se ela soubesse que era o número seis também. Tem um negócio do tipo, a Fernanda viu que era o seis, falou pra Giovana e é por isso que o Davi não ganhou. Gente, não, é sorte. Eu achei... Eu não gosto de prova de sorte, tanto assim, pra liderança, tá? Porque eu... Pô, eles chegam lá por mérito, ainda nada é quem escolheu o negócio certo. Eu prefiro mais um quiz, um negócio ali pra pessoa se fuder, sabe? Eu acho que tinha que cancelar a prova porque o Davi foi lesionado. Então, uma lesão muito grave. Acho que... Então, cancela o BBB, porque a Giovana ficou sem... Ou ele... Não, o melhor... Ela foi na festa. Ele derrubou. Ela foi na festa. Então, chega de festa. Ela foi desplicente. O melhor foi o Tadeu falou, Domi, dá uma olhada aí. Aí o Domi faz assim... E sai andando. Vai, vai, sai a prova, meu. E era o quê? Um cortezinho? Um cortezinho?